Música Francisco, eu sou Francisco a minha pessoa, sou um rapaz que veio do interior para aqui para Natal dos anos 90 E chegou aqui em Natal, praticamente, porque aqui em Natal não é fácil na época Eu não tinha escola para ver que você quiser Tinha aqui em Natal, mas eu não sabia, talvez eu gostaria de orientação e informação Aí, eu vim aqui para Natal através da música Porque no interior eu aprendi a ganhar Como sempre, a gente no interior sempre quer crescer, quer mostrar o trabalho Então, estou aqui em Natal há Desde os anos 90, 92, 93 Vim ser um instituto Foi incrível que pareça ser o momento Agora já em 2007 Não tinha cabimento meu já Com meus 40 anos E você continuar sem saber o nome Eu disse, não Porque aqui na capital você aprende Ou desaprende Ou desaprende A música é boa, mas o estudo É muito importante Porque você, sei lá Você aprende a fazer o seu nome Conheça as letras do alfabeto que eu não sabia Que o pessoal dizia Só sabia que dizia assim ABC Passava no passado o ABC Não existe Mas as letras você tem que aprender Então não urge a maioria Hoje tudo que eu já vim fazendo aqui Principalmente o braio aqui no instituto Se eu viesse ano no 12 As coisas eu já estava formado Já era professor E aqui a gente é bom ensinar quem não sabe Música Música Você sabe o que é assim, marchando e lando pela tua bênção Eu te falei, eu tenho o que valeu Eu aceito o passo assim, você me deu as mãos A professoria tem que tomar a boca, a boca do céu E não me afirmar, por uma grande nossa vida Se você procurou, se agora eu vou curtir a vida Chora de mim, não vai, depois eu vou me derrubar Se eu quero que eu sou do outro, que eu só quero que eu não vá Chora de mim, não vai, depois eu vou me derrubar Pede, por favor, pensa quando eu faço a vida Minha deficiência é de nascença Eu sou, nasci desde pequeno que eu conheço Minha deficiência é de nascença Sim Então, praticamente, o meu acostume não é Só você na família ou na família? Só na família Eu tenho duas irmãs que é, e tem pessoas lá Não sei se é um parto de papai, um parto de mamãe Então tem isso Não sei se é um parto de papai, um parto de mamãe Fiquei em vencer, mas nem você, tão longe de chegar, onde você não está. Fiquei em vencer, mas nem você, tão longe de chegar, onde você não está. Fiquei em vencer, mas nem você, tão longe de chegar, onde você não está. Fiquei em vencer, mas nem você, tão longe de chegar, onde você não está. A música foi a única limação que eu tive nessa época, porque nessa época é assim. A gente, eu sou fidelizador, a Rosa, a gente mora no sítio, não tem muita coisa para você aprender. Você brinca na escola para ter que sentir, não tem. Só o carro está inchado, não dá para ajudar o papo aí. Não dá, mas aí eu cresci com a música também. Foi daí onde eu me antecipei, contei, sabe, né, a minha infância, a minha infância, a minha filha. Não dá, mas aí eu me antecipei, contei, 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 contei. Não dá, mas aí eu me antecipei, contei, 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 contei. A CIDADE NO BRASIL 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 O sol brilha para todos Hoje eu acho que Eu não estou realizando Eu fui até em companhia Consegui Mas a colheita tá boa, né? Tá ótimo, porque na época que eu cantava na banda, eu comecei a fazer festas em residência. Qual foi a sua banda que você fez? Pra falar a verdade, aqui em Natal, só que eu tenho uma banda. Porque eu não vi mesmo. Qual era o nome? Marcelo. Essa banda, inclusive, a gente viajava muito. Passava semanas e semanas, dentro de um ônibus, viajando, comendo mal, que a gente se ameaça muito mal. Foi daí que eu não quis mais cacaibana, quando eu comecei a fazer o recatório. Comercei agora mas meu Store. Comercei agora mas meu Zoológico. Comercei agora mas vou tentar mas você pode passar. Amém. 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 na S&P, isso aqui é a trancheta, então isso aqui eu quebrei a cabeça no início, mas depois eu consegui me acertar, aqui é a reglete, dentro dessa reglete, ela, aqui não dá, aqui não dá, porque aqui é reglete, aqui dentro desses buraquinhos, aqui é chamada de séries, desses buraquinhos, então aqui a gente escreve as letras, aqui a gente forma seis pontinhos, dos seis pontinhos a gente já começa a formar as palavrinhas, A, B, C, D, E, F, G, H, e vai, três formas, letras de acento, tudo que você possa lembrar. Boa tarde, faz sua graça, perfeito. Esse aqui é como se fosse o lápis, para você, que é chamado de pução, porque isso aqui é chamada... aqui é chamada, aqui é o pução, que é o lápis, isso aqui eu chamo de lápis, pode tocar também se quiser aí, bota aqui na frente, aí ó. Ótimo. Isso, isso aí é o puro público, mas dá para escrever, aí a gente começa, a gente começa daqui. Então, o nosso material, que é nós, isso aqui é o Pau Braille, para começar mesmo é a regleta, tem esse aqui, é a regleta, pancheta e pução. Eu tenho tantos sonhos para mim, para ver se realizar, se realizar, se realizar, se realizar. Primeiro, o campo para morar, né, aqui em Natal, porque aqui em Natal o campo é maior, a gente tem como se espalhar mais, né, nada contra o que é ali, porque é óleo, é onde mora minha família. Mas aqui em Natal é onde você, a gente aprende no dia a dia mais a gente, então, como eu falei, tem as universidades aí, tem as universidades que você fizer mais aí, é... É um dos meus projetos que eu, o que eu acho muito importante, é a minha apodetizão. Ver, acabar com esse lenga-lenga de a gente não poder assinar. O que tem, eu estou conseguindo aprender devagarzinho, assinar no Google, aprender no Google, assinar no Google lá para você ler, sabe? Sim. O Braille é para a gente ler, ler passo a passo, ler palavras, ler tudo que você possa imaginar, porque ainda o Braille não está no mercado. Você chega na loja, ainda o Braille não lembra. Você vai comprar, por exemplo, um celular, aí assina aqui seu nome, é a papel lá, né? O Braille lá para a gente... Assinar. 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 Não tem. São tantos projetos para mim se realizar. Um deles, porque é muito importante. Antigamente, meu projeto era ser profissional mesmo. Música. Mas hoje eu confesso que eu compro que não me enrolar, não sei se. Porque é tanta coisa boa. É tantas oportunidades boas, né? É tanta coisa boa para a gente aconter. E é que na minha chegada aqui eu comecei a falar assim, só Deus somar, porque a minha cateca nunca tem um curso de inglês. Aprender, aprender a ler, aprender a escrever, ler e escrever. Futuramente você pode ser professor, se quiser. Agora, claro, né? Professor com tudo que tem que ensinar. Aqui a gente ensina, tem a área da orientação e mobilidade, que a gente tem as aulas. Então, meu projeto mesmo, um deles é esse projeto futuramente. Conseguir meu campo para morar. Valeu. Meu nome é artístico. O que é Francisco D'Alvino? É... Desportados para o show, para qualquer evento, né? Aniversário, manhã de sol, festa de baile, casamento. Casamento, casamento aí também faz, né? Igreja lá, dependendo de qualquer casamento, né? Com aquele pedido da antecitada a gente faz, é... 9926-6200. E o noventa e um, vinte e oito, noventa e dois, setenta e seis. Falar com Francisco D'Alvino. Só conhecido com o Francisco, né? Mas Francisco D'Alvino é nome de peso. Tá? Show. Tá? Que bom, né? Tá mostrando um pouquinho do meu trabalho e dando essa entrevista maravilhosa, né? É... Eu sou amigo. E pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.